Blue Space Eu vou entrar novamente Quero uma música mais clássica Pra mim entrar Alô, Robert Se o nome da casa Está te conhecendo A mão tocar uma música pra mim Ou eu entro com uma música clássica Ou eu não me... Já vou por dia Oi Chama Não, a chave que eu vou sair novamente Eu falei de uma música Meu amor, eu não tenho nada a conta Mas eu não sou desse estilo Você viu as aberturas Que esse galera não fez quase agora Veja meu amor Entendeu? Se eu tenho umas piruetas A pirua não virou Oi meu amor O que você tem da conta O que você tem da conta? O que você tem da conta? Força porca Força porca Nossa, não tá boa ainda assim não Força porca Quem é o Messi Sérgio? Eu não sei se você sabe o que quer dizer Você procura no Google Por que nas 40 Eu quero a piru 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 Mas eu não vou gastar ela com você Mas eu não vou gastar ela com você Como é bom poder matar Como é bom? Como é bom? Fede é você que não tem espelho na sua casa do diabo Eu sou uma buicina humana Ah, gente, como tá assim bem? Boa! Ah, você já joga 50 A gente espera Boa noite, ó O problema é uma saída, uma saída super Criado e fogo Boa noite É o que não? É folga Os colombiários? Meu nome é o telefone todo dia, o desemprego bateu aqui Tá bom? Tudo bom essas meninas? Primeira vez, tá bem perdido? Tá assistindo a namorada? Ah, tá assistindo muito novela das oito, hein? novela das oito, namor, então a mulher já vem com o grelhão Tudo bem? Amém de fora? Paguei o prêmio? Fora do Brasil? Fora do Brasil? Telefone, senhora, não caiu, né? Ninguém de fora do Brasil, gente? De Belém? Vocês sabem o que quer dizer, Brasil? Fora do Brasil? A Bebeira O que é isso? É? Entre os seus filhos? Vem, gente. Dois rapazes. Tem lá um brinco. Rapaz. Por favor. É bom estar vendo. É beleza. Então tem armado um homem. Mais um. Vem molhendo. Pronto. Pronto. Olha, tá bom. É, agora o pessoal foi. Ó. É bom. 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 Se mostrar nessa tereca aqui, alguém corre. E fica pra lá. Tá. Ai. Olha, já tá até uma gostada na bunda. Tá aqui, tem isso. Qual é seu nome? Diego. Olha, eu tô chupando. Mais um pouquinho, meu amor. Tá com garota chupando. Tá chupando. Tudo bom, Diego? Tá com chupando? Não. 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 Sei lá, não. Boa noite. Ah, oi. Eu vou lá. Por favor, só um minutinho. Se é pra Brasilante, é que eu te ameço. Tá, mas por desculpa. Tudo bem? Prazer e ronbo é dois. Eu sou de Milão, não foi de esquina. De 50 graus, 30 graus. Fazendo tudo, tranquilo, tranquilo. Tenho a piada. Vem. Vai ser bom. Obrigada. Me conta uma coisa, Diego. A gente tem tempo pra conversar com as pessoas. E... Que isso, né Diego? Pra quem vai. Pessoa lá, irmão. Animais a ver o chopeu, se não é passado. Pessoa. E você, minha amosagem é... Pô, aqui no final você linda, modelo. E pra minha Augusta. E... Me conta, tá passei em São Paulo? Não, você se viu aqui. Falei, pra lá manhã. Se casar, solteiro. Sorteiro? Ele é solteiro, vai só fazer uma cena com ele. Fica aqui, minha amos, vai fazer uma espuma. Não, não se mexe. Não, não se mexer. Não, gente, não... Não se mexer. Não, não se mexer. Não, não se mexer. Cê de ser mulher? Cê é o caralho. Cê tá vestido? İşte o meu tio! É o ritiro! Chegou no tio! Tantas mansinhas! Deixa eu te... mas faz um pouquinho e deixa eu te limorar, mulher. Vida só um pouquinho de cosa, um pouquinho. Só uma marchandinha! Viva cara! Viva cara! Casa, checha! Que coração! Pô... O que tá acontecendo no Brasil? Ah, no Brasil não acontece, porque se acontecer, o meu pai já se era porrada. Isso não é só de uma malaxia que ele vai precisar dele. Você tem que estar no barragem. Você tem que estar no barragem? Você tem que estar no barragem? Você tá morrendo. Tá brincando mesmo? Tá aluquecendo. Tá aluquecendo. Pode ficar na bicenturbyw único, não? Porque é cieco. Aí aí, Pô! Você tá no barragem? Você está no barragem? Você tá no barragem? Você que é não, você que é não, você que é não, só que é não, só que é não loá, só que é não, só que é não, só que nãoимо. Canta uma homenagem. Você tá falando, velho? Você tá falando, velho? Você faz o quê da vida? Fala! Fala só pra mim. Mentira, você é policial? Olha, aqui não pode... Gente, a gente vai ter uma coisa que ele vai ganhar o bem. A gente já sabe que ele vai ganhar. Não sei a ligação que vai perder. Então, o cheiro você vai começar o quê? Fica com uma boquinha, gente, mano? Ou um fruto? Oi? Fica com um cilindro. Vamos fazer uma cena romântica, você? Você faz um livro... Você se lembra pelo que a gente vai fazer uma cena romântica? Fica com uma cena romântica, tá bom? Fica jogando por causa da energia. Assim, faz a garota propaganda. Carrot? Só pega play, Carrot? Não liga aí, tá? F***! 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 é a parada um homem vinha um homem vinha um homem parada uma beleza e a flor da loja aplaudia e viaga e viaga e viaga e viaga de cosca quem vem acelerando um beijo o 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